Então vamos lá comprar um sorvete pra fazer com Nutella Mano, tá mal só aqui fora, mas vamos lá Vamos lá, esse aqui de murano Já peguei aqui, então bora lá Então bora lá, sorvete com Nutella Dá uma colher daqui assim, ó Põe aqui por cima Aí bota mais um pouco, né gente? É minha mesmo? Aí mistura Muito bom